Gente, se você vai cansar, eu comprei muita bolsa, porque eu sou fã de bolsa, então eu sou bem chique, né? Olha só a gente na cocó, que linda! E olha só essa bolsa, gente! Essa mochila aqui é isso. É da minha de 100 anos. Olha só a gente, essa bolsinha linda, da Tommy. Eu amo maquiagem e vou usar muitas. Esse aqui é o rímel para os olhos, os batons para a boca. E esse aqui é o batom normal, que tá assim, de várias cores. Essa é a minha mini maravilhosa, que eu sempre duro com ela. Ai, que fofinha! Isso aqui é da minha irmã, gente. Ela gosta de glute, tá? Eu sou glute. Muitas copias, que lindas. Essa aqui é a mini. É muito bom para ficar só que você consertar com raiva. Você não fica mais calma, não é isso aqui. E essa aqui é a Hello Kitty. Eu comprei duas cartas hoje, de Hello Kitty, que eu estou usando no celular. E esse aqui é gostinho, gente. Ai, que fofinha! Faz o rabo de cavalo e até o relógio. Olha só que linda. Você... Você bate aqui, ó, duas vezes. Você bate duas vezes, para ver o horário. Como eu comi muito fritura, e quero também comprar um tênis, né? Rosinha, gente. Minha cara, né? Então, gente, se vocês gostaram das minhas copinhas de hoje, comenta aqui embaixo qual que você mais gostou. Beijos e até a próxima!